Cheguei ao fundo da estrada As léguas de nada Não sei que força me mantém É tão cinzenta a Alemanha E a saudade também E o verão que mais vem Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra em braça Que a noite já lhe vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Trouxe um pouco da terra Cheira a pinheiro e a serra Com bombas no beiral Fiz vinte anos no chão E na noite de Amsterdão Comprei amor pelo jornal Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra em braça E a noite já lhe vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Vim e passo da bala Diploma na mala Te enchei o meu amor Para trás Faz tanto frio em Paris Sou já menor e veis Ninguém sei onde tem paz Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra em braça E a noite já lhe vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe E a noite já lhe vem Quero voltar para os braços da minha mãe